A apresentadora Xuxa Menagel surpreendeu ao revelar que odeia certa peça de seu guarda-roupa. Em conversa com a youtuber Fernanda Souza, ela revelou que não gosta de jeito algum de usar bolsa. Eu tenho uma bolsinha que boto documentos e maquiagem. Mas não é bolsa de mulher, assim. Fica sempre no carro. Odeio, bolsa. Minha filha fala, olha que bolsa linda. Eu falo, não pagaria nunca por uma bolsa, contou. A apresentadora também falou que diferente dela, Sasha ama bolsas. Ela adora bolsa. As dela tem nome, sobrenome, ficam todas enroladinhas em um pano. Eu tinha uma que era para usar quando você coloca roupa chique. Está com ela. Ela pegou. Ela revelou ainda que as duas dividem o mesmo guarda-roupa. A gente troca. Ela pega mais. Se você abrir o armário dela, tem mais coisa minha. Eu não sei dizer não para ela. Na conversa, ela falou ainda sobre seu medo de passar por procedimentos estéticos. O que me incomoda são essas rugas. Mas eu não queria puxar porque não quero ficar parecida com todo mundo. Fica meio cara de tamanco. A artista contou também que não joga lixo na rua. Por exemplo, eu como chiclete coloco o papel no meu bolso. Às vezes chego em casa com o bolso cheio de lixo. Eu vou guardando, no bolso, e dentro do meu carro. Xuxa disse ainda que repreende as pessoas que jogam. Eu fico com uma raiva. Eu já abri o vidro para falar para as pessoas que jogam o lixo e as pessoas ficam dando tchau para mim. E eu fico xingando. Ei, você jogou lixo? Vai tomar banho, cara. Para saber mais, se inscreva no canal para receber novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho